Música balança e um clima de muita animação, tudo isso tendo como cenário os arcos da lapa. Foi aqui que a banda Carrossel de Emoções e o SBT Rio gravaram o clipe da música, feita especialmente para o aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro faz o seu aniversário. Misturando ritmos, a música faz parte da campanha SBT Rio 450 graus. Essa emoção é indescritível, né? Carrossel procurou realmente unir dois ritmos tipicamente cariocas, que é o samba e o funk. Além do jingle, a campanha terá outras ações. Uma delas pode fazer você aparecer na televisão. É só enviar para a gente um vídeo com uma canção criada e interpretada por você, declarando todo o seu amor pela cidade. O autor da música mais criativa vai se apresentar no SBT Rio e ainda terá seu vídeo transmitido na nossa programação. Inscreva-se no site www.sbtreo.com.br barra 450 graus e confira o regulamento. Parabéns, Rio de Janeiro!